Opa pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Grazi e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu vou ensinar vocês passo a passo como desenhar nariz. Então se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ative o sininho, é claro. E se você ainda não for inscrito, se inscreve aí que vai ter mais vídeos desse tipo, ok? Os narizes existem em diversos tipos e formatos e desenhá-los pode ser difícil, afinal, eles não têm muitas linhas, eles são compostos normalmente por curvas e sombras suaves. Primeiro, faça um círculo grande no centro da folha, ele funcionará como guia para todo o restante, portanto, o tamanho dele determinará o tamanho do nariz, afinal. E o próximo passo é que você faça um círculo menor ali, em volta do círculo maior que a gente fez, e do outro lado, a mesma situação, a gente vai precisar fazer mais um círculo menor ali, para a gente saber a largura do nariz e também para a gente saber onde se localizar, quais são os guias que a gente vai precisar fazer. Ali eu vou fazer novamente porque eu quero mostrar que não existe segredo para fazer o nariz. Próximo passo, desenhe duas linhas curvas nas laterais para dar formas às narinas. A parte superior da narina se estende do terço interior do círculo em uma curva para baixo. A segunda borda externa da narina deve ser formada pelo formato L, contornando a narina. Bom, já demos forma para o outro nariz, então vamos fazer o próximo de uma estrutura diferente, de um jeito diferente. Então a gente vai fazer um círculo e próximo ao círculo a gente vai fazer outro círculo ali. Bom, eu pulei essa parte porque é a mesma situação do nariz de cima, você vai fazer a mesma coisa. E eu vou refazer aqui novamente para vocês prestarem atenção que é o mesmo processo do nariz de cima, ok? Bom, esse nariz vai ser feito da mesma forma que o nariz primeiro, o primeiro nariz. A gente só vai modelar algumas partes que vai fazer o nariz ficar com uma característica diferente, uma característica própria. Então já vendo cada guia aí que eu dei para vocês, já deve ter a noção aí de como fazer um nariz e como é fácil, gente. É muito fácil, é só pegar uma folha, um caderno e ir fazendo junto comigo, ok? Se caso achar que deu certo o seu nariz e deu muito certo aí, apague o rascunho como eu fiz ali em cima. Então o próximo passo é o próximo nariz, ok? Então a gente vai fazer tipo uma bolinha meio que amassada, uma bolinha muito amassada e um triângulo ali embaixo. Bom, e caso vocês não conseguiram fazer aí porque o vídeo ficou muito perto, eu vou refazer ali do lado novamente para que vocês consigam ver melhor, ok? Então, cada nariz tem uma forma, uma característica diferente. Então cada artista tem um modo de fazer. Se você já sabe fazer o nariz, não precisa mudar. E se caso você queira aprender um pouco mais sobre como fazer outros tipos de nariz, este é o vídeo, ok? Então o próximo passo ali é amassar a bolinha, como eu havia falado ali, ó. E fazer o triangulinho. E depois fazer aquelas bordas ali do lado, que nem no primeiro, no segundo nariz, vocês vão repetir esse processo aí, que é fazer as curvinhas ali como se fosse um L, que é nesses cantinhos que eu estou fazendo agora. Então a característica deste nariz é que ele não é um nariz muito grande e também não é muito largo. Ele é bem pequenininho e parece um narizinho de boneca. E depois de feito tudo isso, você pode apagar o rascunho e deixar aí de uma forma mais visível aí para você ver se está certo o nariz e se está errado. E se caso não conseguir, refaça novamente porque vai dar certo, ok? Bom, então o próximo nariz parece um pãozinho amassado. E você vai repetir esse processo aqui. Na verdade, eu, né? Eu vou repetir aqui. Quero mostrar passo a passo aqui como vocês podem fazer, ó. Você faz o círculo bem amassadinho, ó. E o próximo passo é fazer as curvinhas L que eu havia falado para vocês. E é muito fácil, gente. Ó, faça novamente. E a gente vai fazer uma perninha para baixo, que é tipo um L dobrado para baixo. E do outro lado, a mesma situação. E no meio, se você quiser colocar uma linha ali reta, bem pequenininha, dá certo também. Esse daqui é o tipo de nariz de... Um narizinho de coelho. Parece um narizinho de coelho. Esses são alguns dos narizes que eu sei fazer. Eu aprendi esse tipo de narizes, mas eu só gosto de usar um. Então, vamos para o próximo nariz que eu vou mostrar aqui para vocês como que faz também. Esse nariz aqui é como se fosse uma massinha bem amassada, né? Como eu diria. Bom, esse nariz é como se fosse um triângulo amassado. E em volta ali tem outro triângulo. E eu fiz errado, né? Porque eu fiz meio que torto. E eu refiz novamente. Esse nariz eu acho ele muito fofinho. E eu gostaria de usar mais isso aqui. Eu não peguei a prática de fazer ele. Mas eu gosto muito de usar esses tipos de narizes. Mas o meu preferido mesmo é o primeiro nariz que eu mostrei aqui para vocês. E eu vou refazer aqui do lado o mesmo processo. Vou fazer passo a passo aqui novamente. Para que fique bem claro que é desse jeito que faz esse tipo de nariz. Caso você não saiba fazer um nariz, tente pelo menos fazer esses guias que eu ensinei aqui para vocês. Para que vocês consigam a própria característica do seu nariz. Não importa se não saiu perfeito. Refaça várias vezes que vai dar certo, ok? Então eu acredito em vocês. Esse nariz é um dos mais difíceis que eu acho, né? No meu caso, eu não consigo fazer, tipo, muito rápido. Eu acabo que apagando várias vezes ele. Porque não dá certo comigo. Eu faço meio tortinho o nariz esse daqui, né? Eu acho ele muito complicado. Mas eu tentei aqui. Eu acho que esse nariz ficou parecido com uma sunguinha, né? Ele ficou meio engraçadinho. Mas ele é muito fofinho também. Próximo nariz. Comece com um círculo grande no centro da folha da página. Este será novamente o guia para a formação do nariz. Em seguida, desenhe um círculo menor sobrepondo a borda direita do primeiro. O círculo grande forma o perfil do nariz. O menor, o perfil da narina. A altura do segundo círculo definirá a forma final do nariz. Agora desenhe uma linha subindo lá para cima, que é o ossinho, né? Que é o ossinho do nariz. O próximo passo, faça algumas linhas para formar a ponte do nariz e do topo dos lábios. A primeira linha deve ser diagonal, saindo da borda do círculo maior. A segunda curva deve sair da base do círculo maior. A ideia é que elas se juntem o nariz ao restante do rosto. Usando esses guias, vocês vão conseguir fazer aí o nariz. Se prestar bastante atenção aí. Porque essas linhas vão ajudar muito quando você estiver fazendo a característica do seu nariz. E usando essas formas, vocês vão conseguir um resultado legal. Bom, este foi um formato que eu consegui chegar e fazer aí. Eu acho que ficou muito bom. Será que vocês gostaram? Eu espero que sim. Que vocês tenham gostado aí. E eu vou fazer o próximo nariz aqui. Bom, aqui eu vou fazer o nariz com o formato menor, né? Então, eu vou diminuir o círculo que eu havia falado aqui. Ele aumenta o nariz e diminui o formato do nariz. Então, isso daqui, o círculo funciona para você saber o tamanho do nariz que vai ser, entendeu? Esses círculos, eles ajudam a você saber qual a proporção que você vai precisar fazer. Então, é muito importante que vocês usem esse círculo se você está iniciando aí no processo de aprender a desenhar nariz. Então, é muito importante isso. Bom, dá para perceber que esse nariz, ele é um pouquinho diferente do outro. Porque ele é um pouquinho mais arrebitado. Parece de bonequinha, né? Ele é um pouquinho mais para cima. As linhas ali se encaixaram muito bem. Eu acho que ficou muito lindo. Eu gostei muito desse nariz. Bom, aqui eu vou descer duas linhas, como se a boca estivesse ali embaixo. E vou usar aquele círculo de referência aqui para fazer uma bordinha aqui do nariz. Como se ele estivesse meio dobradinho assim, de lado, né? Bom, eu gostei muito do jeito que esse nariz ficou. Eu apaguei o rascunho e ele ficou dessa forma. Ele ficou bem delicado. Então, vamos para o próximo nariz. Que é como se fosse uma gotinha ali. A gente vai desenhar como se fosse uma gotinha caindo. E o próximo passo é que a gente vai fazer um círculo ali em volta dessa gotinha. E eu queria dizer que esse nariz, ele é como se fosse uma batatinha, gente. Ele é muito redondinho, né? Então, esse nariz, ele tem uma característica muito mais diferente dos outros narizes que eu fiz aqui. Ele é um pouquinho maior, né? É um pouquinho mais puxado para o realismo. Bom, a gente vai fazer outro formato de L. Então, é o mesmo processo do desenho de todos os narizes que a gente fez aqui. Então, a gente vai puxar outra perninha ali embaixo ali daquele círculo. Então, a gente vai fazer isso novamente. E se caso você achar que ficou muito grudadinho, você apaga e faça de novo. Mas se caso você quer que fique desse jeito, então deixa assim. Porque você já está escolhendo a característica do seu desenho. Então, se você quiser fazer desse jeito, deixa. E se caso você quer fazer novamente, então faça. Bom, vou puxar duas linhas pequenininhas aqui para fazer aquela parte que chega até a boca, né? Se caso você não quiser, você não faça. E se caso quiser, faz aí, ok? Pronto, apaguei o rascunho. Então, eu vou explicar aqui uma das maiores características dos meus desenhos, dos meus narizes. Eu sempre gosto de puxar essas linhas aqui para cima, ó. Eu gosto muito de puxar. Desde aquele círculo lá, eu apago o círculo e puxo a linha para cima. Eu gosto muito de fazer isso. Então, isso é uma característica dos meus desenhos. Caso você queira que o seu nariz fique um pouquinho mais, como eu diria, ficar um pouquinho mais reto. Então, você puxe aquelas duas linhas que eu havia falado para vocês. Que é daquele círculo menor, maior quer dizer, do centro, né? E ele vai ajudar você a deixar o seu nariz um pouquinho mais reto. Então, se você quiser, você faça. E como eu disse, é isso, gente. Bom, gente, eu deixei ele assim. Então, vamos para o próximo nariz. Você pode usar um cotonete aí para sombreá-lo. Eu não preciso mais explicar porque vocês já aprenderam aí no início. Então, eu vou fazer todo o nariz aqui e voltar com vocês aí com o sombreado, ok? Bom, gente, eu peguei esse cotonete aqui para espalhar o grafite aí pelo desenho. Para que destaque um pouquinho mais e fique mais realista. Então, devagar, para que não fique muito escuro. Olha, eu vou passar aqui para vocês verem, viu? Bem fraquinho e a gente vai usando o cotonete e espalhando. Então, não tem segredo para fazer isso. E ele já está ganhando um bom resultado. E é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, deixe o like, se inscreve no canal, ative o sininho. Muito obrigada por assistir esse vídeo e até o próximo. E se você não for inscrito, se inscreve aí. Tchau! Tchau!